Fala pessoal, professor Edgar aqui e nesse vídeo vou explicar um pouquinho para vocês sobre o conceito de manufatura auxiliada pelo computador, que é o CAN Computer Aided Manufacturing Vou mostrar o ambiente aqui do Fusion para vocês Um pouquinho sobre o que tem nessa tela e a gente já vai começar alguns conceitos Como indo para o ambiente design, que é o que a gente está aqui Estudando um pouco do ambiente de manufatura E fazer a nossa primeira pecinha, que vai ser uma pecinha bem simples por hora Então deixa eu deixar aqui no ambiente de manufatura e simular aqui para vocês Para ver qual é o nosso objetivo durante as aulas Então, play Vamos ver a usinagem Olha lá, então aqui a gente consegue acompanhar todo o processo de usinagem Estou indo um pouco mais rápido para não ficar cansativo Então as trocas de ferramenta, então a gente tem faceamento, contorno, furação O acabamento Então basicamente esse é o nosso processo de usinagem Vamos sair da simulação Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um novo ambiente, vou entrar no ambiente de design Vamos fazer uma pecinha nova Um quadrado aqui, um cubo, seja o que for Um quadrilátero E vamos usinar esse quadrilátero no ambiente CAM Tudo bem? Essa primeira parte foi só para mostrar para vocês a potencialidade que o nosso software oferece Então eu vou clicar aqui Canto superior direito No maisinho que tem aqui E eu vou entrar no ambiente de design Vou escolher o eixo que eu quero utilizar Então vou usar sempre no eixo Y e X Então o eixo X e Y para mim Olha aqui é só observar o verdinho com vermelho Então eu vou clicar aqui Aí eu vou fazer o meu primeiro sketch Bom, então eu tenho aqui o meu primeiro sketch Feito E a gente vai fazer a usinagem nesse sketch aqui Bom, vou até fazer um furo também Que aí eu já consigo explicar Dois aspectos num único desenho Finalizo o sketch Não estou preocupado com a dimensão do furo, tá bom? Então pronto Eu já tenho o bloco que eu quero usinar Eu vou trocar agora Só observar no canto superior esquerdo Aqui ó, em design Então ali eu estou em design Eu vou trocar o ambiente Vou pôr ambiente de manufatura E vocês vão perceber que os menus eles vão mudar Então aqui ó Ambiente de manufatura Então aqui no ambiente de manufatura Agora eu tenho milling Tá bom? Tem o milling Eu tenho o turning Tenho o additive Inspection Fabrication Utilities Isso dentro de milling Agora aqui dentro de turning Bom Additive Inspection Fabrication Utilities Então em milling A primeira coisa que a gente tem que fazer É configurações Que é aqui setup Então ele diz pra nós O que a gente tem que fazer Ó Eu tenho o pó Consigo trabalhar com frezadoras De dois a cinco eixos Bom Aqui eu consigo fazer né Turning and milling Então frezagem e torneamento Entre outras coisas Então vamos nos parâmetros Aqui em parâmetros A gente precisa se atentar O que é essencial pra nós Tudo bem? Pra esse primeiro momento aqui O que a gente precisa saber? Aqui em machine A gente consegue selecionar a máquina Que é de nosso interesse Então as configurações dela aqui Tá bom? O tipo de operação no caso aqui É frezamento Que é milling O sistema de coordenadas Então eu tenho Onde que vai estar Minha orientação A origem E aqui É o stock point Que está relacionado Com o meu sobre metal E aqui O meu modelo Tudo bem? Que eu vou selecionar Isso que é a parte importante Por hora Aqui no estoque Que é o sobre metal Eu tenho várias maneiras Pra acertar esse sobre metal É Tamanho da caixa fixa Tá relativo Aí eu posso também O sobre metal Ele pode ser em formato De cilindro Entre outras coisas Tá bom? Aqui as configurações Também do meu sobre metal Aqui se eu vou colocar Se eu vou ter sobre metal Nas laterais Embaixo Que é o top Se eu vou ter sobre metal Acima E botão Se eu vou ter sobre metal Abaixo Bem? Isso daí é importante Pra que a gente configure Quanto que a ferramenta Vai tirar Como no caso Aqui eu só tô preocupado Com o faceamento Que é a nossa primeira aula Eu vou simplesmente Colocar sobre metal Acima E você vai ver O que vai acontecer Aqui com a peça Vamos observar Aqui eu consigo observar O sobre metal Então se eu colocar Por exemplo 5 milímetros De sobre metal Olha aqui Então eu vou ter que Facear aqui Esses 5 milímetros E aqui post process Então eu consigo numerar O meu programa Esse post process É o que vai gerar O código G Pra minha máquina Tudo bem? Então se eu tiver Com uma fanuk Eu vou selecionar A máquina fanuk O processo processador fanuk Se eu tiver uma máquina Da okuma Vou selecionar A máquina okuma O próximo processador Da okuma E por aí vai Nós vamos ter tempo Pra isso também Acompanhe todas as aulas Tudo bem? Então a máquina Não precisa nesse momento Mas por curiosidade A gente vai Espiar um pouco Então a gente tem Várias e várias máquinas Olha Masaki Okuma Que são Muito conhecidas A gente pode selecionar Alguma delas Por curiosidade Vamos selecionar Uma qualquer Qualquer no sentido Da palavra Vamos lá Uma masaki Selecionar essa daqui 12.000 RPM Baixar o modelo Ele está baixando Salvar Então meu modelo Vai vir pra cá Então outra coisa Que a gente pode verificar Aqui também Olha No caso aqui A gente vai fazer De milling Que é a fresagem E essa parte interessante Aqui ó Análise de acessibilidade Então você consegue verificar Onde que a ferramenta Ela vai conseguir acessar Nesse caso Aqui ela consegue acessar Todo o material Mas olha Embaixo Embaixo Ela não acessa Porque essa peça Ela está Olha Uma relação Aqui no pivô Ela está Com a base Sobre a morsa Bem A minha orientação É zero Ali Então a ferramenta Não vai conseguir Vir aqui Aqui embaixo Tudo bem Lembra que a ferramenta Vai vir de cima Uma frase de topo Um cabeçote Faceador O frezador Vai vir de cima Para baixo Então não consigo Usinar a parte De baixo Por isso que está vermelha Isso é interessante Também deixar aqui Ativo Para você observar Aqui ok Uma vez feito isso O que a gente faz agora Agora a gente vem aqui Ó Face Que eu quero fazer A operação de Faceamento Vai ser aqui Nessa região de cima Então vou selecionar A ferramenta No caso Vou buscar Por um intu Vou buscar Um cabeçote Frezador Então aqui Só as ferramentas Que a máquina Vai oferecer Para você No caso A gente tem que fazer Me lean Então vou buscar Aqui uma ferramenta Posso pegar Esse cabeçote Aqui Bom Face mil Ele tem um Diâmetro de 50 Ou se você quiser Pegar uma frase De topo Também De 20 milímetros Aí você vai ter Que dar mais passes Seleciono E aqui está O meu cabeçote Ó Bem Um passe Só ele já Limpa a máquina Limpa a peça Aqui é o tipo De De refrigerante Que você vai utilizar No processo Algumas configurações Né Como rotação As velocidades Isso daí A gente vai falando Aos poucos Também Aqui do lado São O O Que a gente Diz Que é o Estoque Que é o Sobre metal Essas informações Aqui Dentro das alturas É muito importante Porque A altura De aproximação Da ferramenta A altura Onde ela vai começar A retirar O sobre metal A altura Também Aonde ela vai Quanto que ela Efetivamente tira Que é o avanço Que ela vai retirar De material E aonde Que a ferramenta Vai parar Para retirar O material Então por exemplo Aqui na altura Zero É onde ela Já atingiu O corpo Da peça Com medida final Então ela Não retira Mais material Aqui Então isso é Importante Que a gente Conheça Para que nós Não nos confundamos E essa última Está relacionada Com a parte Inferior Da peça Aqui também São os passes Por que é importante Nós sabermos Porque você precisa Calcular Quantos passes Você vai utilizar Para fazer Esse frezamento Esse faceamento Então pode ser Um único passe Um único passe Ele tira Dos 5 milímetros Que a gente Colocou de sobre metal Ou a gente Faz múltiplos passes Então por exemplo Aqui A gente vai utilizar Múltiplos passes De 1 E a gente Também pode Dar um Passe final Aqui por exemplo De acabamento Vou deixar aqui Um décimo Tudo bem Então são essas Possibilidades Que a gente Tem Aqui tem Sobre metal Que a gente Pode deixar Também E Termos de informação Interessante Para a nossa Primeira usinagem São essas Aí a gente Pode perceber Que ele já mostrou O perfil Da ferramenta Então o que Que ela vai fazer Dá um zoom Aqui Então ela tira Um milímetro Tira mais um milímetro Vai tirando Tirou 1 2 3 milímetros E aqui Ela já tirou 1 2 3 4 4.9 E aqui ele tirou Mais aquele Um décimo Que a gente Deixou de sobre metal Para acabamento Então em 5 passes Ele vai realizar Essa usinagem Aqui também É interessante Esse azul Ele mostra Onde que a ferramenta Ela está cortando Então quando ela está Com essa linha azul Mostra que nesse procedimento A ferramenta Está cortando O verde Mostra o trajeto Da ferramenta Para posicionar-se Para cortar E o amarelo É o travel Da ferramenta Ela se deslocando De um ponto Para o outro Sem necessariamente Fazer um avanço Para corte Tudo bem Não é o procedimento Ela quando ela está Se aproximando Da peça Ou está se afastando E agora a gente Pode ir para a simulação Então eu vou clicar Aqui no canto superior Esquerdo meu Eu clico aqui em face E agora A gente vai aqui Na simulação Simulate with machine Então vou clicar aqui E aí eu vou deixar ativado Aqui o estoque Que é o sobre metal Então vou conseguir ver O material sendo retirado E aqui embaixo É onde eu vou dar o play Então vamos lá Então a gente consegue ver os passes A retirada de material E basicamente é esse o procedimento Para a nossa primeira aula Básica do básico Do básico de canto Tá bom pessoal Então eu mostrei aqui para vocês O ambiente canto Expliquei para vocês Algumas funcionalidades Desenhamos esse bloquinho E fizemos nossa primeira usinagem Depois na próxima aula Eu mostro para vocês aqui Como que nós vamos Fresar este furo aqui Que nós não vamos furá-lo Nós vamos fresar Nós vamos fazer interpolação circular nele Tá bom Então por hoje é isso Pessoal até o próximo vídeo